Eu sou Marcelo Oliveira, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A minha relação com o Rio é uma relação de afeto, de amor, de carinho e de pertencimento. Como beiradeiro de São Francisco, lá da cidade de Penedro e Alagoas, eu me sinto na obrigação e no direito de estar defendendo, protegendo, brigando por esse rio 24 horas por dia. Para defender principalmente aquele povo e aquelas pessoas que precisam e dependem desse rio. E o que eu quero para esse rio e o que eu gostaria que esse rio tivesse é um rio cheio de biodiversidade. Um rio, como era antes, com muito peixe para alimentar os pescadores, o povo de São Francisco. Um rio cheio de vida. É o que eu quero, o que eu desejo e o que eu luto para o São Francisco.